Pô, hoje pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal e agora vamos então demonstrar-vos aqui como é que funciona aqui a timeline do Filmora. É simples, mas vou-vos mostrar todos os botõezinhos e estas funcionalidades todas que aparecem aqui para vocês ficarem a perceber. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui importar, até vou abrir file, open project, open recent, deve estar nos meus recentes, tenho aqui o limpo, pronto, se importei um projeto limpo, portanto é uma hipótese e como vocês podem ver nós temos aqui a timeline. E se vocês repararem, eu tenho aqui pistas vazias que não tem nada. Uma maneira para a gente começar isto é limpar estas pistas todas. E como é que a gente faz isso? Carregamos aqui em cima, nesta zona, com o botão do lado direito do rato e fazemos delete empty tracks. Ok? E neste momento temos uma timeline toda limpa. Depois, se fizerem aqui outra vez com o botão do lado direito, nós podemos fazer ajustar a altura das tracks. Ou podem ser pequenas, normais ou grandes. Até vou pôr grandes. E vocês reparam que as pistas ou os tracks ficaram com este tamanho. Portanto, eu não gosto de trabalhar com este tamanho, ocupa muito espaço. Portanto, botão do lado direito em cima, ajustar e eu gosto de trabalhar com o tamanho normal. Para mim, chega e sobra suficiente. Depois, se repararem aqui, cada pista tem um botão para bloquear a pista e tem um botão para esconder o que está na pista. Portanto, se vocês reparem, se estiverem aqui em cima, tenho aqui o vídeo. Se eu clicar agora aqui, vai aparecer ali o logotipo. E se eu quiser esconder, escondo aqui. Ok? Eu também já expliquei o que é o bloquear. O bloquear é muito simples. Imaginem que eu venho aqui a esta pista. Bloqueio aqui. Esta, por acaso, não dá. Mas eu vou fazer outro exemplo. Vou ter que importar mais um vídeo que seja maior. Vou importar um vídeo. Só para vos mostrar o que é o bloquear. Já agora. Pode ser um B-rollzinho qualquer. Não interessa. Nem sei o que é que estou a importar. Também não é para o facto. Mas imagina que eu tenho este vídeo. Tenho este B-roll em cima. Ok? Que vai aparecer por cima do vídeo. Que está aqui. Aparece aqui por cima. E eu quero cortar algo aqui em baixo, sem mexer naquele vídeo. Basicamente, eu faço logo isto. E reparem, quando eu fizer o CTRL-B. Ou este cursor. Ele corta tudo. Reparem que ele cortou aqui. Recortou estas duas. Mas esta pista, ele não mexeu. Eu vou fazer CTRL-C, CTRL-Z e CTRL-Z outra vez. Vou desbloquear. E reparem que se eu clicar aqui em cima outra vez. Ele já cortou tudo. Portanto, cortou as três. Portanto, é para isto que serve o bloqueio de uma pista. Vou fazer CTRL-Z. E vou retirar esta pista aqui. Vou fazer CTRL-Z para trás até ficar com tudo limpo. Portanto, basicamente, é isto. Depois, como já temos aqui a timeline. Portanto, temos aqui o tempo da timeline. Vocês podem aumentar ou diminuir de duas formas, que já expliquei. Portanto, clicando aqui em cima. E depois, arrastando com o rato para a esquerda ou para a direita, aumenta. Ou então, tem aqui este botãozinho, que faz exatamente a mesma coisa. O mais e o menos. Depois, eu agora, por acaso, vou importar outro vídeo. Mas um vídeo grande. Grande em comprimento. Por exemplo, este aqui. Pode ser este. Eu sei que é comprimento. E eu vou colocá-lo na timeline. Vocês reparam que o vídeo sai. Vocês têm que arrastar aqui para baixo. E ir para o final do vídeo e não sei o que mais. Vocês podem fazer aqui, com este botãozinho que está aqui ao lado, ajustar a timeline ao ecrã. E conseguem, neste momento, ver a timeline completa no ecrã. Basicamente, é só isto que este botão faz. Vocês escolhem aqui um ponto, mais ou menos. E aqui, depois, podem aperfeiçoar melhor a timeline, consoante aquilo que vocês querem. Vou voltar a ajustar o ecrã. Depois, mais botões. Vocês vão ter que reparar que, neste momento, vocês só têm aqui o undo. O delete não tem. Tem o cut, que é para cortar. E tem aquele botão que estão desativados. Quando vocês selecionam um objeto na timeline. Por exemplo, se eu selecionar aqui um vídeo. Vocês já têm mais opções disponíveis. Nomeadamente, aqui, para fazer pan and zoom. Tem esta. Onde podem editar aqui as velocidades do vídeo. Se é metade do tempo. Se é um quarto do tempo mais rápido. Mais lento. Que é o que está aqui. Ok? Se é mais rápido, duas vezes. Quatro, oito, dez, vinte. Se é a velocidade normal. Se querem um freeze frame. Ou se querem cometer o vídeo. Andar em reverse. Aqui. Podem editar. White balance. Ou. Os luts. A cor do vídeo. A lute. A vinheta. Se vocês quiserem. Se eu vier aqui. Se quiser pôr uma vinheta. Está aqui. Reparem que não está a ficar aqui. O tamanho da vinheta. Pode fazer assim. Pronto. Mais redondo. Menos redondo. Mais feather. Menos feather. Mais exposto. Ou mais nos highlights. Pronto. Podem colocar por exemplo assim. Uma vinheta no vídeo. Thresholds. Válios. Pronto. Estas são configurações. Que vocês podem modificar. O vídeo. Ok? Eu não gravei. Depois. Este botão. Green Screen. Para quem. Para quem que trabalha com. Green Screen. Ou os fundos verdes. Têm este botão. Para poderem depois. Editar as preferências. Do Green Screen. Mas este vídeo. Por acaso. Não tem. Não vamos mexer aqui. E a última opção. Onde vocês podem. Então aqui. Rodar o vídeo. Fazer flip do vídeo. Da imagem. Aumentar a escala do vídeo. Diminuir a escala do vídeo. Colocar o vídeo. Noutra posição. Que podem fazê-lo por aqui. Imagina. Se eu ponho para aqui 10. Pronto. Se o vídeo andou. Para o lado de 10. Mas. Entretanto. Vocês também podem vir aqui. Fazer praticamente a mesma coisa. Ok. Vocês reparem. Que eu estou a arrastar o vídeo deste lado. E faz praticamente a mesma coisa. No Y. Vamos ver. O Y anda para baixo. 94. Se eu fizer para cima. Imagina. Que eu estou aqui. E quer voltar ao início. Não tem nada a fazer. Venho aqui. 0. E 0. E 0. E voltou ao início. Depois tens aqui. Composições. Que é. O darken. Multiply. Color burn. Isto existe em qualquer programa. De edição de vídeo. Para. Umas não dão mais relevo aos escuros. Outras interagem com as cores. É só para vocês saberem que tem aqui a estabilização. Se quiserem estabilizar um vídeo. Clicam aqui nesta opção. Ele faz uma estabilização automática do vídeo. Vou cancelar. O green screen. Que é o fundo verde. Correções de lente. Ele já tem algumas. Por exemplo. A GoPro 7. Para Panasonic. Para Sony. Ele já tem algumas incorporadas. Drop shadows. São sombras. Alto in-end. É para ele melhorar. Automaticamente. Como vocês podem ver. A qualidade do vídeo. Segundo os parâmetros. Que ele tem aqui definido. Depois vocês podem fazer. Mais ou menos. Consoante. Aquilo que vocês quiserem. Eu vou tirar. Vou fazer ok. Deste lado. Temos aqui. Um botão. Para renderizar. Temos aqui. Um botão. Para criar marcadores. Portanto. Eu estou aqui. Numa posição da timeline. Clico aqui em um botão. Ele criou um marcador. Se eu clicar aqui. Nesta posição. Ele cria outro marcador. A tecla de detalhe. É o tecla M. Ok. Qualquer seja. Tem um marcador. Neste momento. Está. Ficou a tecla. Neste momento não. É a tecla M. Neste software. Temos aqui. Para vocês quiserem. Gravar áudio. Portanto. Esta opção. Esta aqui. Controlar. Os sons. Do vídeo. Vocês não conseguem ouvir. Mas o vídeo está a andar. Este é. O vídeo 1. Tem o som. Nestes níveis. O master. É o único que tem vídeo. Está neste nível. Portanto. Basicamente. É isto. Cancelar. Depois. Este eu já vos falei. Este eu já vos falei. E aqui. É para aparecer aqui. Uma barra de níveis do som. Este vídeo não tem som. Vamos aqui ao início. Aparece aqui. A barra dos níveis do som. De lado. Portanto. Vou parar o vídeo. Depois. Temos aqui. Mudar o aspecto. Do ratio. Dos projetos. Portanto. Este é 30 frames. Isto está tudo. Aqui praticamente. Não se mexe. Vocês podem mexer aqui. É no playback. A resolução do playback. Está full. Podem pôr a metade. Um quarto. Um oitavo. E um dezesseis avos. Isto basicamente. É a maneira. Como é reproduzido aqui. Ou a qualidade. Com que é reproduzido aqui. O playback. Por exemplo. Uma máquina mais lenta. Quanto mais. Reduzir aqui o playback. Pior é a qualidade. Mas a máquina consegue processar melhor. Depois. Quando é renderizado. Volta tudo. Ao standard. Ok. Mas eu aqui no meu computador. Posso usar aqui. O full. Mais. Zoom levels. Portanto. Podemos aproximar. Para alguma razão. Quisemos ver alguma parte. Mais. Perto do. Do ecrã. Mas também. Nunca utilizei. Tem várias. Tem dez. Vinte e cinco. Cinquenta. Cem por cento. Vou pôr. Ao fit. Que ele vai ajustar. E aqui. É para baixar. E cortar o som. E aqui. Para colocar. Em full screen. E basicamente. Esta parte de baixo. Aqui. Do. Do filme. Está. Está falada. Eu espero que tenham gostado. Já sabem. Não se esqueçam. Subscrevam o canal. Ativar o sininho. Partilhar. Comentar. Deixar os vossos likes. Que o vosso amigo. Speedfire PT. Fui. Do. O que é isso?